Olá! Tá vendo essas fórmulas de física aqui? Que para muitos foram difíceis de serem memorizadas e pior, compreendidas? Pois o nosso entrevistado de hoje ficou conhecido no Brasil e no mundo por ter tido a irreverência de ensinar física brincando. Usando até um trocadilho da matéria, aquela terceira lei de Newton, que trata da ação e reação, lembra? Pois é, ele se valeu da alegria e do entusiasmo dos alunos em sala de aula para que justamente aprendessem, inaugurando uma nova fórmula de ensinar. Incrível, né? Eu tô falando do professor Pachecão, um engenheiro mecânico que, como professor, já foi padre, juiz, cantor, conselheiro matrimonial, dançarino, stripper e vidente. Olá, Multimestre! Bem-vindo ao nosso Alerja Entrevista! Cláudia Catauti, minha querida, é um prazer estar aqui no seu programa e com todos os seus amigos que estão nos acompanhando aí nessa belíssima Rio de Janeiro e região total. Estamos aqui para falar exatamente dessas maravilhas que é a educação. E você falou uma coisa muito legal aí, Cláudia, que é na emoção que está o sucesso do aprendizado. É! A emoção é tudo, irmã. O cara grava uma brincadeira às vezes com uma piada, com uma música, uma canção, uma dança. Então, é por isso que eu fui, como professor, fui padre, juiz, dançarino, stripper e vidente, chutava lixo, chutava lixeira, chutava o teto! Eu cheguei a chutar o teto! Nossa! Você já conseguiu até isso? Porque, professor, na verdade, a física e a matemática, não só a física, né? São matérias que são, assim, eu chamaria de problemas, né? Porque a maioria das pessoas tem medo, não consegue entender, passaram dando uma escamoteada e você conseguiu uma fórmula super original de, nas suas mais de 70 mil aulas já administradas, ter saído amado, querido, ovacionado, seis livros escritos. Quer dizer, você é um sucesso, você conseguiu destrinchar isso de uma maneira fácil, clara, objetiva e, mais que tudo, inesquecível. Conta pra gente como é que é esse processo, como é que foi, como é que você chegou até isso? Ô, Cláudia, o negócio é o seguinte, minha querida. Ninguém aprende nada se não for autodidata. Então, e ninguém ensina nada para alguém quando esse alguém não quer. O que eu fiz, na verdade, foi inspirar os meus alunos para aprenderem, porque existe aluno e existe estudante. Então, o que eu quis fazer é transformar os meus alunos em bons estudantes. Por exemplo, o cara vai na aula, vai todo arrumadinho, bonitinho, lanchinho, terninho arrumadinho, uniforme, ele assiste aula quietinho, isso é um excelente aluno. Mas se ele chegar em casa e não estudar, ele é um péssimo estudante. Ele é bom aluno, mas péssimo estudante. Eu que tentei ao longo da minha vida é fazer esse aluno ser excelente estudante. Aí ele aprende, porque ninguém ensina nada para alguém. É ele quem aprende. E o aluno, o Cláudia, vai à aula para entender a matéria. Ele, para aprender, ele tem que estudar em casa. Então, veja só, tem o verbo entender e tem o verbo aprender. Comigo ele entende e em casa ele aprende. Por isso é que precisa, por isso, irmã, é que precisa da família junto. A família é fundamental, é um tripé. É escola, aluno e família. E se a família sair do circuito, não se sustenta a relação, precisa da família. A escola fiscaliza a primeira parte do aprendizado e a família fiscaliza a segunda parte, que é estudando em casa. Se o aluno não estudar em casa, de nada adianta gastar tubos e tubos de dinheiro nos melhores colégios do Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brasil, mundo. Não, 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 não adianta. É dinheiro jogado fora. Ele tem que ser autodidato. Ele tem que ir para a aula para entender e ir para casa para aprender. É que nem andar de bicicleta. Eu vou mostrar a você como é que você anda de bicicleta. Aí eu pego a bicicleta e falo assim, Cláudia, presta atenção, hein? Eu vou te ensinar. Aí eu subo na bicicleta, pedalo. Você está entendendo. Agora, para você aprender, o que você fala? Pacheco, calma, me dá essa bicicleta aí. Aí você pega a bicicleta, sobe na bicicleta, cai, levanta, cai, levanta. Aí daqui a pouco você está andando. Então, física, matemática e química em todas as matérias é assim. Você tem que sentar e estudar sozinho. Guimarães Rosa, Cláudia, aprendeu alemão sozinho. Ele aprendeu alemão sozinho. Aprender alemão, cara, é louco. Ele aprendeu por quê? Porque ele estudou sozinho. Ele sentou e estudou. É só isso. Então, o que eu faço como professor é mostrar o aluno. E é o que eu digo para todos os professores. O professor, o bom professor, é aquele que faz o aluno entender e mostra com a matéria explanada no quadro, explicadinha, com emoção, ou pode ser com riso, a emoção assim, felicidade, ou às vezes tristeza. Os dois extremos cabem. O que não pode ser aquela aula indiferente, onde o professor vai lá entediado, reclamando. Aí o aluno não pega clima, não. E o que às vezes acontece com muitos amigos, que às vezes eu brinco com eles. Pô, você está entediado. É o salário que está pouco? Agora, como que você chegou? Você é engenheiro de formação. Como que você chegou nessa explosão de lava? Porque você é um vulcão em erupção constante. Como que você chegou? Porque, assim, tem-se a sensação de um pouco de filosofia, um pouco de antropologia, de sociologia e muito de alma. Como que o engenheiro mecânico chega nisso? Ô, Cláudia, eu fiz vestibular 13 vezes, irmã. Eu fiz três anos e meio de cursinho. Eu morei no Rio de Janeiro, eu morei na ladeira João Homem, ali na Praça Mauá, que fica perto do Bar Nacional, a Rádio Nacional, a antiga Rádio Nacional. Eu morava na ladeira João Homem. Quando chovia, eu tinha que amarrar a mochila atrás e escalar a mão naquelas pedras e o pé. Eu estudei no Rio seis meses. Eu fiz cursinho no Rio. Depois eu fui para São Paulo, Belo Horizonte. Então, no último dia de pré-vestibular, depois de três anos e meio, um professor me chamou para despedir. Me chamou, não. Ele chamou a galera para despedir com ele, para achar, ó, amanhã a prova dá para o Veste. Eu quero que vocês desapareçam daqui. Eu quero cantar uma canção com vocês. Uma canção com vocês. Aí ele falou assim, alguém aí quer cantar comigo? E eu levantei o dedinho e fui lá. E aí ele falou assim, meu filho, você sabe cantar o Trem das Onze? E aí nós cantamos o Trem das Onze, não posso ficar mais nenhum minuto com você. E aquela galera pulsante, chutando apostilas, chutando cadernos, pendurando o ventilador, aquelas sorras. Gente, esse é o meu quadrado. Enfim, eu descobri o que eu gosto de fazer na vida. A alegria, ensinar, aprender com essa pulsação. Então, eu trouxe para a sala de aula exatamente isso. Essa alegria, essa vontade, essa coisa de jovem. E eu decidi fazer na engenharia porque eu tive um professor que era engenheiro e era professor de física. Os professores são fantásticos. Eles nos orientam. Inspiram. E a gente vai naquela balada. O professor te inspirou, então, a um engenheiro depois a ser físico e professor de física, né? Exatamente. E aí você... Eu falo com ele até hoje. Até hoje eu tenho contato com ele. Eu já gravei um disco. O seu mentor, né? É isso. Eu já gravei um disco com ele. Com ele, não. Com as músicas dele também, com a musiquinha que ele fez. Eu musiquei a música que ele... a letra que ele escreveu. E aí eu fiz uma música e gravei, coloquei no CD e mandei para ele. Grande Mestre Ernesto. Professor de física em São Paulo. Porque o senhor ficou muito famoso no Brasil e no mundo. Porque o senhor conseguiu, como eu falei aqui na nossa abertura, ensinar uma fórmula como essa, de uma complexidade enorme. E os alunos entendem e decoram e nunca mais esquecem. Quer dizer, o senhor trouxe graça a isso. O senhor pode explicar como é que foi, por exemplo, isso aqui? Eu adorei isso aí que você fez. Adorei escrever com essa lenda bacana aí. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. É para as pessoas verem que física não é difícil de nada, não. Até eu entendo isso, Cláudia. Eu, Einstein, Newton, Galileu, Copérnico. Esses caras tudo têm problema mental. Eles sabem física, mas eu vou falar dessa forma aí. Põe ela de novo. Aí, ó. Se você for falar para um aluno de, sei lá, ensino médio, que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração desse tempo, ele fala assim, somebody love, meu Deus, o que é isso? Você vai explicar detalhe por detalhe, mas mesmo assim vai ficar em dúvida. Mas se você disser para ele assim, ó, vi a avó atrás do topo. Aí ele começa a olhar para outra coisa. Você entendeu? E tem aluno que fala assim, professor, eu vi a avó acendendo a tora. Aí você tem milhares de sugestões para gravar. Então o cara põe isso na cabeça e percebe, para que eu uso isso e como eu uso isso, né? Então eu falo sempre para os caras. Aí começa a gerar um interesse, né? Você tem que despertar o interesse. É como um vendedor, né? Essa última aí, ó, que é a fórmula de Torricelli, né? VF ao quadrado é VO ao quadrado mais 2AD. O aluno olha para isso assim, minha nossa senhora, como é que eu gravo isso, né? E eu digo para ele, meu filho, o V ao quadrado é VVC e V vezes V é vovô. E VO ao quadrado é VO vezes VO. É vovô. Mas as pessoas não esquecem mais, professor. Quer dizer, você dá um jeito criativo de até eu, né? Que jamais... Lá no meu, na época, eu chamava segundo grau agora, que mudou de nome, né? Isso, ensino médio. Ensino médio. Eu jamais lembraria dessa fórmula e agora com essa sua brincadeira, eu jamais esquecerei, tenho certeza que o nosso espectador também. Quer dizer, uma forma muito criativa. E você começou a perceber isso a partir dessa sua maneira muito humana de ser, né? E a partir disso, você escreveu vários livros, inclusive, cujo um você vendeu mais de 200 mil cópias. Isso. O meu aluno, Cláudia, ele... Qual o problema? Eu sempre falo para as pessoas, vender não é milagre, vender não é sorte, vender não é mistério. Vender é resolver problemas. Você tem que resolver os problemas das pessoas. As pessoas não têm dinheiro, não têm dinheiro para aquilo que não serve para nada. Para aquilo que é fundamental na vida delas, elas têm dinheiro, elas arrumam dinheiro. E aí eu fiz um livro onde os exercícios estão todos resolvidos, você entendeu? E comentados. E eu pus umas fotos, né? Eu coloquei umas fotos engraçadas no livro, não sei se dá para você ver aí. Dá sim, vetores. Exatamente, vetores. Aí eu coloquei fotos engraçadas e eu peguei de um aluno que ficava me desenhando a aula inteira. O aluno, toda a aula me desenhava. Eu falei assim, eu tenho que usar esse cara para alguma coisa. E aí nós fizemos um livro, ele é meu parceiro para desenhar. E aí eu dei a teoria do desenho. E aí ele colocou umas coisas gostosas, e pachecão com a guitarra. É lindo, cara. O negócio é muito louco. E aqui tem os exercícios e todos eles estão resolvidos. Mas isso é uma coisa inédita, ter exercício resolvido? Conta um pouco mais para a gente. Não, o livro é o seguinte, o aluno não sabe fazer o exercício. Ele odeia a matéria. O que eu posso fazer para ajudar esse cara a mudar a opinião dele? Eu vou mudar a opinião dele fazendo com que aquela matéria se torne fácil. Porque o cara, quando começa a perceber, eu entendi essa parada aí, eu entendi essa matéria, eu entendi essa aula. Pô, legal isso aí. Você tem que fazer com que o cara se interesse pelo que você está ensinando. Então, quando você faz com que o aluno, é como se fosse um vendedor. O professor é como se fosse um vendedor. Ele tem que se ver como vendedor. Eu vou vender esse produto para essa galera aí, essa galera vai comprar essa ideia. Então, aí você chega lá e mostra de uma forma que é interessante para os caras. Aí os caras, pô, legal, gostei da matéria. Aí ele faz o exercício e não resolve, não consegue. Por quê? Ele não sabe português porque não sabe entender o que está sendo pedido. E não sabe matemática porque não sabe fazer as operações para chegar no que pede. Aí ele em banana todo, já não gosto de física, não. Eu fiz um livro onde eu explico o português falando para ele que ele está querendo o quê? Aí vai lá explicar o que ele quer. Aí depois vem a matemática para o cara entender o que ele vai pedir. Aí em cima do que ele pediu, em cima dos dados, aí você vai usar a equação tal. Aí o cara começa a perceber, pô, esse troço é ridículo. E aí, fantástico, ele vai comprar o livro, já comprou o livro, mas agora está olhando para o livro e já percebeu que o livro leva ele em caminho para que ele perceba que a matéria não é tão difícil. É tudo da cabeça dele. Porque no fundo... Então, professor, peraí, você, no enunciado de física, você ensina um pouco de português ensinando um pouco da interpretação do texto. Então, é um livro meio que holístico. Ele, no fundo, é um livro de física, mas que traduz o português num português mais palatável, mais compreensível. Depois o senhor explica minimamente a matemática. Quer dizer, para destrinchar a física, você coloca português e matemática no meio, professor, é isso? Exatamente. Isso. Por que o cara... Cláudio, por que o cara não gosta de física? Não é a física, porque a física é filosofia, irmã. Vem do grego. Física é estudo da natureza. E aí, o cara, às vezes, para fazer um cálculo, uma pedra vai cair, qual é o tempo que ela leva para chegar no chão, você entendeu? Ela sai lá do alto do prédio e vai chegar lá embaixo. O prédio tem 20 andares. com quanto tempo ele demora para chegar lá? Aí o cara vai... Aí o cara diz, meu Deus, somebody love, não imagino. Aí eu vou explicar para ele, passo por passo. E aí, depois chega na equação e o cara fala assim, pô, legal, não é tão difícil isso. E é tranquilo. E aí eu coloco as formas todas que ele... Coloco as equações todas que ele vai... Pode fazer uso, mas qual delas você vai usar? Aí você tem que olhar os dados do problema, olhar o que o cara pediu. em cima dos dados e do que pediu, você mata o problema. Aí o cara começa a... Ou seja, professor, você ensina a raciocinar praticamente, né? Como é que a gente começa na origem desse pensamento para conseguir resolver essa questão? É isso? Exatamente. É por isso que o livro vendeu mais de 200 mil cópias. Amigos meus, professor de Fício, assim, manda aí, manda aí mil livros. Aí eu falava assim, manda o dinheiro primeiro. E aí, Cláudia? Pô, e aí vendeu o livro pra caramba, por quê? Porque resolvia os problemas dos alunos. E quando é criança, também nós fizemos livro pra criança. Criança que acha que às vezes não sabe física, tá aqui, ó, Ciência Mágica. Ciência Mágica. É, aí você vai fazer isso virar mágica. Como é que você faz um troço virar mágica? Você fala pro menininho assim, meu filho, esse livro é doido, esse livro pode ser colorido. aí, ó, todo colorido. Aí, ó, agora eu faço uma malabarisma aqui, eu vou fazer agora virar preto de banco. Aí agora eu faço o livro, fica preto e branco. Preto e branco, aí, ó. Aí eu vou fazer outro malabarisma, agora eu vou fazer o livro sumir. Aí agora o livro sumiu, o Lu sumiu. Nossa, no mesmo livro. Sensacional. Você entendeu? Aí a criança se interessa. Aí o Lu, pô, eu quero ver esse livro, eu quero ver, aí todo mundo quer o livro, quer o livro, quer o livro, Então, o que o professor tem que fazer, Cláudio, é isso, Cláudio, é fazer com que o menino não se interesse por aquilo. O professor não tem que chegar lá com o cara emburrado, bravo, chateado. Não, ele está mexendo com os jovens, com crianças, e ele está ali para inspirar a galera, você entendeu? E eu sempre digo isso, eu sou o instrutor, eu sou o professor, eu não sou educador. Educador é pai e mãe. eu sou apenas um parceiro da família que vai fazer o cara gostar dessa parada aqui. E aí, se tiver um professor de química nessa mesma pegada, vai fazer com que o cara também interesse por aquilo, porque quando o aluno interessa, ele vai sozinho. Aí você não precisa mais de... Ele é autodidata. Aí vira um Guimarães Rosa que aprende inglês sozinho, aprende alemão sozinho, né? Porque o ser humano, Cláudia, quando ele quer, ninguém segura ele, não. Tem até um livro, um livro e um filme que eu vou indicar de uma professora chamada Anne Sullivan. Pode falar que eu estou anotando aqui, vou anotar aqui nas costas da sua fórmula. Pode, pode. Autorizo, eu autorizo. Pode escrever. O livro, aqui, quer ver o livro? O livro chama esse aqui, Ellen Keller, A História da Minha Vida. Ellen Keller, É a História da Minha Vida. E tem um filme que se chama O Milagre de Anne Sullivan. Anne Sullivan. Milagre de Anne Sullivan. E o que é essa Ellen Keller? Ela era cega, surda e muda. Anne Sullivan era uma professora. Aí a Anne Sullivan falou o seguinte, eu vou fazer a Ellen Keller escrever. Aí você veja bem, o que um professor normal ia dizer? Ele falou, Anne Sullivan, você não sabe quem é essa menina, não é? Ela é cega, ela é surda, ela é muda. Ela é sempre lá, rapaz, não mexe com isso, não. Não, vou fazer ela escrever. Pôs a mão da Ellen Keller na água e escreveu na outra palma. Água. Até ela entender que foi um martírio. Muitas tentativas. Irmã, para sintetizar a conversa, Ellen Keller aprendeu a escrever inglês, francês, alemão e latim. A professora fez ela escrever. Aí depois ela falou assim, vou fazer a Ellen Keller falar. Ellen Keller não é muda. Ela está muda porque não ouviu ninguém falar e não é muda. Aí pôs a mão da Ellen Keller no pescoço e a outra mão da Ellen Keller na boca da professora. Pela vibração das cordas vocais e da boca, Ellen Keller falou quatro idiomas. Inglês, francês, alemão e latim. E depois viajou pelo mundo falando para as pessoas o que é ser cego e ser surdo. Ela foi palestrante no mundo e escreveu esse livro, A História da Minha Vida. Então, quem está hoje entra no Google, entra no Google, coloca lá o milagre de Annie Sullivan. Vai ter o filme todinho lá disponível. E o livro, A História da Minha Vida, você vai perceber o que com isso? Que o ser humano, quando ele quer, ninguém segura, cara. Aí eu falo para os meus alunos sobre a Ellen Keller. Eu falo assim, meu filho, ele é a seca, surda e muda e aprendeu quatro idiomas e você aí está brigando com o inglês dizendo que não aprende. Você tem problema não, você é preguiçoso. Você fala que não aprende física, você é preguiçoso demais, rapaz. Você toma jeito, vai estudar. Ô, Cláudio, esse é o problema do ser humano. Ele acha que não pode. Ele se auto-intitula sou incompetente. Que nada, rapaz. Você é um cara do... Você tem um cérebro que tem centenas de trilhões aqui, de bilhões de neurônios que faz centenas de milhares de sinapses que consegue guardar em torno de 15 mil computadores da mais alta geração. Como é que você não aprende? Só querer. O que falta é o querer e pagar o preço. Nossa, professor, você pulsa gente, você pulsa relacionamento, você pulsa amor. É a sensação que eu tenho aqui te assistindo. Eu tenho certeza que o nosso espectador está sentindo a mesma coisa, porque é uma coisa que quase que é palpável, assim, dá para a gente pegar. O quanto você gosta de interagir, porque essa sua doação, essa maneira de querer ensinar, educar, contribuir, ou o verbo que você queira usar, porque você faz essa coisa de educar e ensinar, o pai e a família, você é um ator coadjuvante nesse Oscar da vida, da criação dessa juventude que tem que aprender, mas a gente sente muito amor pulsando em você. Então, a gente agora, eu vou deixar essa provocação do amor, da sua criação, da forma como você chegou até isso, porque você hoje em dia é um palestrante, você tem seis livros publicados de muito sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Eu até quero depois ver a capa do primeiro que você mostrou que são das fórmulas resolvidas, saber onde é que as pessoas podem adquirir essas suas obras, que a gente vai para esse intervalo e vamos voltar falando dessa parte amorosa, do professor Pachecão amoroso, apaixonado por gente, tá bom? E você fica aí conosco, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos correndo com o super professor Pachecão. Tchau. 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 Tchau.